Fala galera, tudo beleza com vocês? Bom, chegando ainda na nossa aula 2 da disciplina de análise do projeto Sistemas 2. Essa aula vai ser um pouquinho extensa, o slide é bem extenso, então eu resolvi dividir, aliás não dividir a aula, não fazer a aula 2 parte 1 e parte 2 e fazer um vídeo só, mesmo que chegue perto dos 30 minutos que eu estou tentando delimitar, mas acho que é importante ter só um vídeo porque aí você já encontra o slide, vocês já ficam alinhados com o slide. Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, isso ajuda bastante o professor a continuar o projeto de gravação das videoaulas. Então entrando aí na nossa agenda, nesse slide 2, na verdade nossa primeira aula teórica da disciplina, antes da gente entrar de fato em padrões de projeto, da parte de implementação que eu falei na aula 1, eu acho importante dar uma visão geral acerca de alguns conceitos básicos, porque não adianta você implementar padrões do projeto sem você entender o porquê, com a necessidade de que ter que implementá-los. Então aí eu trouxe, trago para vocês aí, certo? Alguns conceitos gerais da Engenharia de Software, e o que é, na verdade, o ciclo de vida para os movimentos de sistemas, tá joia? Então, enfim, aproveitem aí e façam anotações, por isso que eu acho que é importante que vamos tentar ter uma aula bem produtiva. Em relação à Engenharia de Software, né? Essa aula é uma aula que eu sempre leciono em várias disciplinas que englobam o ciclo de vida de software, certo? Independente se é Engenharia de Software, independente se é APS, independente se é qualidade de software. A Engenharia de Software, ela é uma disciplina, né? Até pouco tempo atrás, diretamente vinculada à ciência da computação. No caso, hoje, não é que não existe mais esse vínculo, mas a Engenharia de Software, ela praticamente está se tornando, deixando de ser disciplina para virar uma ciência, né? E ela surgiu aí na década de 70, tá certo? Porque existiu uma série de eventos, uma série de acontecimentos na década de 70, pela ausência de mecanismos ou métodos de desenvolvimento de software, né? Então, imagine aí que até a década de 70, em meados de 65, 68, 70, haviam várias limitações para se desenvolver software. Na verdade, existia até hardware. E os computadores, eles eram muito limitados ao que eles entregavam com resultado, né? Então, Geistra, um grande promissor aí da computação das tecnologias, ele sugeriu que fosse criado aí, certo? Durante um evento lá em 68, conhecido como Nato, né? E fosse criado uma área, né? Um conjunto de boas práticas para que os desenvolvedores da época, que eram corporativos, que eram governamentais, eles pudessem tornar o software um produto. Por que isso? Aqui tem esses três pontos que eu trago no slide. Primeiro, o contingente de altos problemas, né? Os computadores, eles eram limitados, como eu falei. Faziam poucas operações, o esforço e o gasto eram muito altos. Os problemas eram complexos, certo? Então, eram problemas também, como eu falei, governamentais ou corporativos. As pessoas não tinham nas suas casas ainda os computadores, especialmente aqui no Brasil, né? E o hardware, ele evoluía muito rápido, porque a engenharia elétrica, né? A engenharia eletrônica, certo? Foi uma época de grande auge para muita gente, né? Que fez eletrônica, certo? Até os dias atuais. Existiam várias universidades, existiam vários programas de pós-graduação, existiam várias empresas que estavam investindo alto nisso aí. Então, não existia essas técnicas de software, desenvolvimento de software. E, particularmente, não existia nada acerca de boas práticas, né? Acerca de processos, nada disso existia. Então, faltava pesquisa, faltava organização, faltava planejamento, faltava visibilidade, certo? Todos esses elementos que eu elenco aí nesse slide, que vocês podem parar até para o vídeo, né? Veio no próprio slide, para dar uma lida com mais calma, certo? Até na própria aula, na verdade. Então, a partir dessa perspectiva aí, de organizar as ideias e transformá-las em técnicas, né? Foi aí que surgiu a engenharia de software. Então, ela é um campo de pesquisa e trabalho voltado para especificação de software, para definição de planejamento, desenvolvimento de processos, testes, certo? De todos os produtos de software que nós temos atualmente. Então, ela evoluiu aí ao longo desses... A gente está em 2020, ao longo desses 50 anos, certo? E hoje nós já temos vários métodos, né? Técnicas que englobam não só a engenharia, de uma maneira geral, engloba várias outras áreas que a gente pode citar ao longo das aulas, certo? Então, de uma maneira geral, né? Objetivo geral pelo qual a engenharia de software prega, é possibilitar o desenvolvimento e a condução de projetos de software, né? Os projetos de software existem processos, então, cada projeto é decomposto em várias etapas, e cada etapa dessa é chamada de processo, né? E o produto, que no caso o sistema ou software que a gente cria, ele não é mais entendido como algo abstrato ou algo restrito. É algo que você pode comercializar, você pode vender, você pode personalizar, certo? E tudo isso relacionado aos negócios das pessoas. Então, a distribuição fundamental, que eu acho que a engenharia de software, ela subsidiou, ela é subsidia ainda, certo? É tornar o software algo rentável. Tornar o software algo que as pessoas consigam gerar um nicho, gerar um arranjo produtivo em cima deles, certo? No sentido de envolver pessoas, envolver empresas, envolver investimentos, toda uma gama de coisas que, para vocês hoje, já é muito fácil entender. Mas, desde aquela época até os dias atuais, muita gente participou, muita gente ajudou e muita gente, digamos assim, viveu toda essa transformação que nós temos hoje em dia, né? Então, o software, para que ele seja um produto de rentabilidade, de comércio, vamos chamar assim, usar comércio, falando de uma maneira muito grosseira, né? De negócio, ele requer primeiro você entender qual o problema do seu cliente, certo? Então, antes os problemas, eles eram muito de laboratórios, governamentais, universidades. E hoje, como o software já é popular, porque nós já temos vários profissionais habilitados, temos cursos de graduação, temos cursos técnicos, né? Então, o software, ele não é mais tão restrito às organizações, e ele agora está mais aplicável às pessoas, né? Então, as pessoas, elas têm necessidades, elas querem que os softwares funcionem e geram os resultados esperados, né? E, principalmente, as pessoas mudam bastante essas duas abordagens que eu falei, tanto os problemas. Os problemas das pessoas sempre aparecem cada vez mais e mais, e eles ou se expandem ou diminuem, certo? E as prioridades acerca dos problemas também. Então, se a gente parar para pensar as metodologias que a maioria de vocês usam hoje em dia, elas orientam, elas direcionam para esse norte, né? Então, a construção do software, ela ficou similar à construção de vários outros artefatos que a gente tem aí no mercado, né? Mediante certo atendimento de requisitos, mediante atendimento de critérios de qualidade, mediante atendimento de vários fatores que o próprio mercado, ele posiciona. Se a gente parar para pensar, hoje em dia, o próprio governo federal, ele exige que você, ao integrar um software na sua loja, no seu comércio, você emita uma nota fiscal eletrônica. Então, você vai ter que comprar um software, desenvolver um software que ele tenha, pelo menos, essa integração com o sistema de nota fiscal eletrônica que o governo federal emita, né? Então, aí está pelo menos um critério que eu acabei de falar, certo? E que várias empresas, várias software houses, elas têm que adotar nos seus projetos, né? E como resolver um problema através de um projeto, que eu acho que é o que atualmente, o que principal rege, né? O desenvolvimento de software. Primeiro é você definindo todas as etapas, né? Que poderão ser realizadas. E estabelecer esse ciclo de vida de software que eu acabei de falar no começo do vídeo, certo? Então, o projeto, ele é o esforço, né? Que a gente reúne, mas... O ciclo de vida, ele... Ele pode estar dentro do projeto, na verdade, ele está no projeto mediante fases básicas que a gente tem ou que a gente precisa adotar. Vou explicar mais pra frente cada uma dessas de uma maneira bem rápida. Jóia? O ciclo de vida de software, na verdade, ele pode ser conceituado como todo o conjunto de práticas que as softwares houses, elas adotam pra ter um começo, meio e fim de um desenvolvimento, certo? Aí você deve estar se perguntando, mas professor, existem várias metodologias ágeis, existem vários modelos de processos tradicionais, maturidade e tal. Por que que eu tenho que saber exatamente o ciclo de vida para o desenvolvimento? Porque o ciclo de vida para o desenvolvimento, ele é clássico. Independente do modelo ou da metodologia que você adota, todos eles, né, ou todas elas, elas têm que ter pelo menos o começo, meio e fim. Essas quatro fases aí, certo? São fases que a gente chama de clássicas de engenharia. Planejamento, análise, projeto e implementação de um sistema, né? Enfim, acho que vocês entendem quando quero chegar. Cada fase ela é composta, né, de uma série de atividades e tarefas, certo? Vai depender bastante do cenário, vai depender bastante do contexto, vai depender bastante do tipo de problema que você quer resolver, certo? Como eu tinha falado, esses processos, eles podem ser mais rígidos, mais tradicionais, quando você engloba uma grande empresa que tem muitas etapas, tem muitos requisitos, tem muitas regras para serem obedecidas, certo? Tem muitos critérios para serem obedecidos, ou simplesmente quando você não existe tanta complexidade ou tanta burocracia, vamos falar assim, e você quer ter mais o produto rodando rápido, certo? Em função do teu problema, do teu negócio, ele não tem uma variabilidade tão alta de requisitos. Aí sim entra nessa parte dos metodologias ágeis, que não é o nosso foco, da nossa disciplina, mas que a gente pode comentar, na verdade a gente comenta em sala de aula, certo? Então a primeira fase aí, que é o planejamento, ela é a fase que a maioria das empresas entendem o problema, certo? Geram o planejamento, estabelecem regras para identificar os valores, as oportunidades, estipulam cronogramas, estipulam o escopo de projetos, certo? Todo o planejamento, como o próprio nome já fala, do que precisa, certo? Ser adotado no escopo inicial, na fase inicial de desenvolvimento do software. Então, existem várias técnicas, certo? Os quais eu deixo algumas aqui para vocês darem uma lida. Acho que é importante todo mundo ter ciência, pelo menos do básico disso aí, do que é necessário nessa primeira fase de planejamento. Mas como eu falei, aqui é o essencial, né? Cada metodologia, ela recomenda ou não, você adotar mediante outro tipo de abordagem. Uma dessas, digamos assim, tarefas dessas técnicas que a fase de planejamento, ela adota, eu vou só citar, né? Como, por exemplo, a viabilidade. A viabilidade daquele software, ele ser aplicado, daquela solução, ela ser entregue ou não precisar ser entregue, certo? O primeiro exemplo que a gente tem é a viabilidade técnica, né? Será que o ambiente, ele abrange, ele aporta aquele sistema, né? Será que as ferramentas que a empresa adota, ela também tem suporte para que ela possa instanciar ou integrar aquele software, né? Outro exemplo também é a viabilidade econômica. Será que a empresa, a software house, ela tem condições de implementar o sistema e quão de gasto vai ser necessário para que você crie aquele sistema, para que você implemente aquele sistema, certo? Existem aí, por exemplo, alguns fatores que algumas empresas adotam, né? Como listar os custos, listar os benefícios, atribuir valores, determinar fluxos, avaliar o retorno, certo? Acho que isso é importante, né? A gente pensa que não, mas existe empresa que não tem software rodando, certo? Então, da mesma forma que tem a viabilidade técnica, tem a viabilidade econômica e outros aspectos como cada empresa ela vai adotar. Existe também a viabilidade organizacional, certo? Tem aquela em que você percebe se a empresa está apta ou não a receber mediante a sua estrutura de funcionamento, né? Mediante as pessoas que trabalham ali dentro. Isso acontece principalmente quando a empresa vai botar o primeiro sistema. É quando ela vai migrar do sistema. Às vezes a empresa, o processo de funcionamento é tão dependente do sistema e a sua alternância, sua atualização, principalmente sistemas legados. Ele não é que ele se torne viável, ele se torne tão complexo que não se dá condições totais para que essa migração possa acontecer, né? Outra coisa também que o pessoal usa muito nessa questão do planejamento é a questão do planejamento, por exemplo, de custos. Eu não cheguei a falar, né? O de tempo também é importante, que é esse que a gente estabelece, certo? Existe o de risco. Qual risco, quais riscos são importantes serem considerados para que os projetos, os softwares, eles possam ser integrados, né? Então, geralmente, existem metodologias como análise pontos por função, GQM, certo? Que fazem toda essa estimativa. Então, não é algo assim tão surreal para que as empresas tentem analisar. Aqui tem um exemplo de um ciclo de vida básico, né? De você ter uma análise de habilidade, um análise de domínio e um projeto de domínio. Essa figura aqui é uma figura que tem uma característica muito parecida, na verdade, orientada para a definição do próprio planejamento do projeto, certo? Tanto em metodologias ágeis quanto em metodologias mais tradicionais. Quando você vai planejar, você tem que ter basicamente isso aqui. Eu até acho engraçado porque, apesar de eu estar falando de engenharia, mas, atualmente, grande parte das empresas adotam esse modelo ou, na verdade, transferem ele para a técnica de design. Porque, às vezes, esse modelo se torna tão burocrático, né? E restringe tempo que as pessoas preferem algo que seja mais prático ou algo que seja mais rápido, certo? Então, existem aí também no planejamento, entre outras etapas, a divisão das tarefas, certo? Esse quadril é muito comum para muita gente, porque, na verdade, o planejamento, quando ele é feito organizacional, ele também precisa ser transferido para as equipes. Tanto a equipe de gerência, quanto a equipe de desenvolvimento, quanto a equipe de teste, né? Então, não só o ciclo de vida essencial, mas todas as metodologias de desenvolvimento, elas têm essa questão aí do task board da vida, né? A gente põe as tarefas para ser feitas que estão em progresso, na verdade, as que são o que foram finalizados. Então, cada profissão adota um modelo, certo? Para que o projeto possa ser acompanhado, pode ser planejado, né? E existem vários artefatos, existem aí vários modelos, né? Como plano de trabalho de projeto, como esse gráfico Gantt, quanto o gráfico PERT, né? Existem aí várias formas diferentes. Aqui eu trago dois exemplos, né? Vocês também podem ter acesso lá no slide, certo? E a maioria das empresas também usam, né? Confesso que eu nunca usei nenhum dos dois. Eu uso mais esse task board, né? Mas quando a gente tem fábricas de software mais hierarcas, eles funcionam sim, certo? Aqui na própria fábrica de software do Unip, a direção da fábrica usa esse padrão de gráfico. Mas as equipes que geralmente os supervisores adotam, geralmente a gente adota já outro formato de acompanhamento. Então vai depender bastante da esfera ou da hierarquia que você esteja adotando, né? Para que o gráfico seja viável ou não. Outra técnica que também é indispensável, além dos gráficos, que nós já vimos aí, certo? Tanto o task board para esses gráficos, é a documentação. A documentação, ela é muito relativa também, certo? Depende bastante da empresa, depende bastante do ciclo de vida, depende bastante da metodologia, né? As metodologias ágeis, elas banem, né? Mas tipo assim, elas orientam que seja muito simples o documento, né? Seja prático, não seja a priori, né? E as empresas hierarcas, não. Vocês baseiam em relatórios, baseiam em modelos de conformidade, em modelos de gestão de qualidade, certo? Então a documentação já vai ser, nesse caso, essencial. Não havendo padrão do jeito que está aí, certo? Para que a gente adote. E por fim aí, na fase de planejamento, existe até ter citado, né? A avaliação dos riscos, certo? A avaliação de riscos, ela é muito restrita também ao tipo de projeto que você adota, certo? Se o cliente, ele está habitando ali dentro no dia a dia, o próprio cliente, ele dita o risco, certo? E ele querer ou não aquele resultado. Mas se o cliente, ele é um cliente que ele não tem participação ativa, aí sim tem que ser executado no processo de avaliação de riscos. Então a fase de planejamento, né? Ela é a fase que tem esses elementos de maneira geral, certo? Como eu estou falando. Não é algo que ela é genérico para as metodologias adotarem ou não. Então, é aí que a gente entra na fase de análise, certo? Que é a fase que, logicamente, após o planejamento, você vai identificar as necessidades do usuário mediante o tipo de processo, mediante o tipo de situação pela qual a gente pode adotar, certo? Então a fase de análise, geralmente, ela gera requisitos. Esses requisitos podem ser condensados, esses requisitos podem ser priorizados, podem ser classificados mediante o tipo de valor que o cliente agrega. Os requisitos em termos de tarefas, né? Eles são requisitos funcionais. Requisitos funcionais significa dizer que cada funcionalidade vai ser uma tarefa que aquele cliente vai realizar no sistema. Imagine, por exemplo, que o cliente quer cadastrar um novo usuário. Então a tarefa dele é realizar cadastro. Qual é todo o passo a passo? Quais são todas as dependências, né? Que são inerentes àquele tipo de ação que aquele cliente precisa fazer. E o requisito não funcional são requisitos principalmente ligados à infraestrutura, certo? Limitações de infraestrutura, limitações de integração, limitações de configuração e por aí vai, né? Existem técnicas, certo? Que o pessoal coleta requisitos. Eu trago aqui algumas para que vocês possam dar uma olhada rápida, né? Como, por exemplo, a entrevista, né? A entrevista é a técnica, né? O questionário, dependendo da literatura, ele é entendido como técnica e ele também pode ser entendido como instrumento, certo? Então, existe essa ambiguidade aí que muita gente se confunde. Anar os documentos, diagramação de fluxos, modelagem de requisitos, certo? E existe um monte de novas técnicas que cada metodologia ela também recomenda, certo? Então, a priori, né? Como base, a gente geralmente trata esse tipo de avaliação. No caso, esse tipo de coleta de necessidade do usuário como sendo um processo comum, certo? Mas, como eu estou falando, cada metodologia ela orienta para que seja realizada de uma maneira diferente, né? Aqui a gente fala um pouquinho sobre a entrevista, né? Que é uma modalidade campeã de uso, certo? Então, acredito que seja universal, não tem como você não entrevistar a pessoa, no caso, teu cliente, de acordo com o tipo de software que ele queira. É a técnica mais utilizada, logicamente, certo? E ela passa por algumas etapas, dependendo também do projeto. Como, por exemplo, quem vai ser entrevistado? O porquê daquela pessoa ser entrevistada? Como é que vai ser feita a entrevista? A preparação do local da entrevista? Se vai ser web? Se vai ser presencial? Como é que vai ser a condução? Como é que vai ser o registro de documentos, né? O que é que vai ser o não aproveitar daquela entrevista? E quais serão os próximos passos que a entrevista se adapta, né? A entrevista, ela tem várias técnicas, vamos chamar assim, né? Vários instrumentos que você possa utilizar. Um questionário é um deles, como eu também tenho falado, né? Mas, hoje em dia, existem entrevistas que não necessariamente mais usam questionários. Você pode usar gravação de vídeo, pode usar gravação de voz, você pode usar uma redação mesmo, pede pro cara dizer o que ele quer e ele escreve, certo? Ou técnicas de design, como eu acabei de falar também, que você vai desenhando lá o protótipo, aqueles protótipos representam o conceito da solução, não necessariamente o software, certo? E, a partir dali, o cliente vai dimensionando ou delimitando o domínio de entendimento dele acerca do problema. Isso facilita bastante, principalmente no comecinho do desenvolvimento, certo? Mas o questionário ainda, na minha opinião, ele é o instrumento mais seguro de você fazer essa avaliação, porque a delimitação das respostas é muito direcionada, certo? De dar uma seguridade melhor para que o profissional tenha certeza do que foi respondido. Então, pode ser físico ou virtual, né? Geralmente, a gente está fazendo, hoje em dia, mais virtual, porque é mais fácil para os clientes acessarem, né? Dependendo do método de coleta, se alguém ajuda ou não, certo? O cara coletar. E dependendo do tipo de estrutura, né? Se ele vai ser objetivo ou subjetivo. Se ele for objetivo, ele vai ter que ser 100% fechado. Se ele for semi-estruturado, né? Ele pode ser fechado com campos que você pode aplicar respostas. E, se ele for subjetivo, ele é todo aberto. O profissional vai digitar mediante o tipo de resposta que ele vai dar. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Ao lado esquerdo é um questionário padrão, certo? E ao lado direito, o Google Form, né? Não só o Google Form, mas as suites organizacionais, como Microsoft, Google, né? Entre outras empresas, que possibilitem que a gente crie questionários online, que são formulários online, que são muito utilizados, hoje em dia, pelas empresas, de uma maneira geral, né? O pessoal também usa muito essa questão da análise do documento, certo? Para a fase de análise. Você analisar, sei lá, a empresa, o local da empresa, papéis de faturamento, papéis de modelagem, certas estruturas da empresa. Então, é uma estratégia, na minha opinião, que eu acho importante. Você analisar papéis, analisar dados, analisar o cenário, para que a partir daí você possa até fazer uma especificação mais segura. Conhecer o ambiente também é importante, tá certo? Como é que funcionam os processos, tanto numa visão de negócio, né? Você saber o que é, como é cada etapa, como é o funcionamento do negócio da empresa, no sentido de onde começa e onde termina cada etapa, qual etapa depende de qual etapa, certo? E a partir daí você definir uma análise, uma especificação de fluxo, certo? Porque se a empresa vai aderir a um sistema como aporte, né? Ou se ela vai fazer algum tipo de migração, dependendo da tecnologia, essa migração pode influenciar diretamente no funcionamento atual. E esse funcionamento atual pode ser imerso, certo? No sistema, mas para isso o profissional precisa entender, principalmente com o especialista da empresa, para que ele possa melhorar cada vez mais esse processo. Então, é aí que entra a modelagem, né? Como, por exemplo, o diagrama de fluxo de dados, que é o mais clássico, certo? Um diagrama de sequência, que já é mais focado para o próprio sistema. E dependendo da empresa, você pode utilizar até um diagrama de processo de negócio, que é o uso de BPM, né? BPM, BPMN. Que possibilita que você entenda com maior clareza de detalhes, certo? Todo o processo de funcionamento dela. Uma última técnica aí, que também é clássica, certo? Muitas empresas usam, algumas também não estão usando mais, vai depender do tipo de empresa. É a modelagem de requisitos. Não só a modelagem de requisitos, mas também a modelagem dos artefatos, né? Seja com diagramas de caso de uso, seja com diagramas de classe, diagramas de sequência, diagramas crudes, diagramas de atividades, certo? Existe uma gama de modelagens que tornam o entendimento da estrutura do sistema e arquitetura do sistema muito mais prático, certo? Ao mesmo tempo que também pode atrasar. Vai depender bastante do modelo, da metodologia que a empresa adota para conduzir essa questão da análise que existe, né? A fase de projeto, ela difere um pouco da fase de planejamento, porque o planejamento, geralmente, ele é feito no início do interesse, vamos dizer assim, para estudo do desenvolvimento do software, certo? E o projeto, ele engloba tudo, desde o planejamento até a entrega do sistema, teste de sistema, com várias ações que são feitas em cada etapa e, inclusive, de monitoramento existente entre essas etapas, né? Então, ele é responsável por definir o escopo, certo? Cronograma, além de todos os detalhes que são importantes para que a gente possa ter essa visão geral, né? Existem várias etapas de projeto, certo? Como eu estou falando, isso aqui é um modelo clássico da engenharia. Não é um padrão, o professor está dizendo que tem que ter isso, não. Isso aqui é genérico, certo? Um projeto físico, né? O projeto físico, hoje em dia, está muito atrelado à modelagem do escopo, à modelagem do domínio, certo? E, para essas metodologias mais atuais, a modelagem das arquiteturas do sistema, certo? Projeto de arquitetura do software, que também está muito atrelado à questão física, né? Projeto de interface, certo? Que é a questão de visão. Projeto de banco, projeto de programação. Se a gente parar para pensar, esse slide aqui, ele é um slide que está muito inerente aos níveis do sistema, né? Como a gente costuma entender hoje, né? Ou, na verdade, adotar que a maioria dos softwares são baseados em camadas, são baseados em níveis. Cada nível ali, ele vai ter um projeto separado, certo? Porque você tem, por exemplo, um programador back-end, você tem um programador front-end, você tem um programador de persistência, tem um cara que é full, né? Que ele programa de cima a baixo, de baixo para cima, certo? Em termos de níveis. Então, cada nível desse, ele inere, ele exige do projeto um cuidado especial, certo? Para que a gente possa ter essa visão de maneira geral. O projeto físico, como eu falei, ele está muito inerente aí à questão da estrutura do sistema, de uma maneira geral, certo? A gente entender qual o modelo do negócio, qual o negócio, entender quais as entidades que vão estar ali dentro, quais são os relacionamentos existentes entre essas entidades, né? Quais são as tarefas que o usuário vai fazer. Algo muito restritivo, né? Com essa imagem que vocês estão vendo aí no slide. Então, a gente vai ter aí modelo de tarefa do usuário, modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico, certo? Para que quando a estrutura do sistema, em termos de negócio, ela esteja delimitada, aí sim você vai conseguir projetar os artefatos que são considerados artefatos lógicos. E aí que já entra a questão do projeto de arquitetura do software, certo? Então, o projeto de arquitetura, ele pega todos os elementos, como isso que eu acabei de falar, né? Desde a visão de front-end, a visão de back-end, a visão de persistência, certo? Para que a gente entenda quais são os componentes que vão dar, de uma maneira geral, certo? Uma visão lógica do sistema, uma visão de desenvolvimento do sistema, uma visão de caso de uso, né? Das testes, de processo e a visão física. Eu até deixo esse link aí nesse slide para que vocês possam clicar. E nesse link aí que vocês estão visualizando, ele dá uma explicação muito mais detalhada do que essa que eu estou falando aqui na videoaula, né? Uma visão clássica aí que a gente adota para a arquitetura do software também é essa daí, certo? Que existem vários modelos, né? De design, modelo de análise lógica, modelo físico, modelo de negócio, certo? Modelo de implementação, então existem vários padrões aí de projeto, né? Que a gente também vai estudar mais para frente, que delimitam isso que torna o desenvolvimento algo mais rápido, algo mais prático, certo? Outra visão também é a questão do projeto interface, né? O projeto interface também tem mudado bastante a visão dos programadores, os responsáveis pelos projetos. Porque antigamente o interface era o que era desenvolvido mais para o final do projeto. E hoje em dia é algo que está mais para o começo do projeto, por conta da visão, certo? Desenvolvimento da empresa. Então tem gente que faz um processo baseado só em engenharia de software. Coleta os requisitos, vai desenvolvendo os protótipos, e vai fazendo back-end e entrega para o cliente. E tem gente que já faz o contrário, faz a gente totalmente com visão de design, certo? Você elabora os protótipos, né? E a partir dos protótipos vai desenvolvendo o sistema de maneira interativa. Então, é muito relativo isso aí. Não existe um modo certo de ser feito, certo? Cada empresa vai adotando mediante a viabilidade do projeto, mediante a viabilidade do sistema. Eu trago até um exemplo aí de um teste que existe, né? Que é o teste de resposta emocional. Que o usuário avalie a interface do software a partir daí. Que ele cadencia aí. Se está legal, se não está. Para que esse processo de definição de interface ele possa voltar. Para que seja corrigido, seja melhorado, certo? Sejam identificadas as fases entre outras características importantes. Outra coisa também que é importante. A questão da parte de projeto de tecnologias. Que é a implementação, né? Que é a escolha das tecnologias, certo? Geralmente a gente define qual estrutura lógica que vai ter. Existem várias linguagens, né? Várias, várias... Eu botei até essa versão do Java aí. Não sei exatamente se realmente é ela que está atual, né? Porque o Java 13 aí... Acredito seja Java 13 ou 14 ou 12, certo? Então me perdoe se eu tiver errado essa versão do Java. Mas para que as empresas justamente dê limite. Porque você vai criar lá um projeto com a tecnologia. E ela pode deixar de existir daqui a algum tempo. É importante a gente também ter essa visão, né? E outro exemplo também aí é a questão do escopo de persistência também, certo? O escopo de persistência, no caso... O domínio, que é a visão do usuário, né? Que ele modela lá o processo. Ele também vai ser transferido para a parte de back-end. Também vai ter que ser transferido para a parte de banco de dados. Então não é só a persistência que ela define a regra de negócio, certo? A persistência ela define. Mas você tem que transferir... De baixo para cima e de cima para baixo. Fazendo todo esse casamento que existe aí. Entre as camadas, entre os níveis do projeto, né? Por fim, existem aí os projetos de programação e de testes. Vou falar primeiro aqui de programação. Para a gente entrar nessa reta final do vídeo, certo? Que é você estar ali no dia a dia com os desenvolvedores, né? Então existem metodologias como XP, FDD, né? Entre outras práticas de programação para que o desenvolvimento seja guiado de uma maneira mais gerenciável, de uma maneira mais direta, certo? Como também a questão dos testes de software. Até a década de 80, o teste de software era mais uma ação do que de fato uma grande área, né? A gente sabe que hoje em dia isso já está bem diferente. Os testes de software já funcionam como técnicas de uma grande área, né? Existem vários tipos de testes, existem vários níveis de testes diferentes que a gente pode trabalhar, que a gente pode orientar, certo? Então isso vai variar bastante de acordo com o tipo de metodologia que a gente também trabalha, o que vocês podem adotar. Aí eu trago aí esse figurinho aí, né? No caso, com uma exemplificação de como é que funciona, de uma maneira geral, certo? Essa visão do teste, né? Você definir uma preparação. Você tem um teste estrutural, você tem um teste funcional. Em cada nível desse teste, você orientar ações que podem ou não contribuir para que aquele teu teste seja efetivo. Por fim aí, certo? A gente entra na parte de treinamento. Treinamento, ele também é muito restritivo, né? Ele é muito relativo. Existem softwares que não há necessidade de você treinar o usuário porque o próprio cliente já está participando do processo. Então no final ele já tem uma noção geral. Mas existem softwares que dependendo da empresa que você vai entregar, todo o corpo de funcionário da empresa precisa passar por esse processo. Eu acho que é aí que muitas pessoas entendem errado, né? Ou podem perceber que a empresa, ela não precisa desse treinamento. E, na verdade, o sistema ele leva a culpa sem ter a responsabilidade necessária. Então, eu acho, na minha opinião, o maior impensivo hoje que as empresas adotem, ou adotam os sistemas, é a possibilidade de treinar seu corpo de funcionários para que eles tenham resultados mais efetivos. Então, aí estão dois elementos aí que são importantes, como os manuais tanto de requisitos quanto de instruções do sistema. Acredite quem quiser, isso ainda existe, certo? E é muito importante para que o cliente final, o usuário final, ele consiga ter essa estratégia, esse suporte no seu dia a dia. Ainda na última fase aí da pós-implementação, né? Após o treinamento, tem a questão da garantia, certo? Então, o software é um produto, ele tem que ter garantia. A software house, a empresa de desenvolvimento, ela tem que garantir que ele funciona até para fazer essa transferência do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de funcionamento dele, para o ambiente real. São condições de rede, condição de funcionamento, condições de equipamento, condições de manuseio, que muitas vezes não são detectadas na empresa de desenvolvimento, são detectadas no ambiente de funcionamento do usuário, certo? Então, é por isso que esse processo também é importante pós-isolvimento. E para a gente encerrar aí, é importante vocês fixarem três coisas aí, finalizando a nossa aula. Primeiro, que há necessidade de uso de técnicas para essas três visões que eu falei, né? Projeto, produto e processo, certo? E mais atualmente, com as metodologias ágeis para pessoas, faltou um quarto elemento aí. O desenvolvimento de software realizado através de etapas que são desenvolvidas, são conhecidos como ciclo de vida de software, certo? E cada etapa pode ser decomposta, cada etapa pode ser adicionada ou removida mediante o tipo de metodologia ou a metodologia que você, na verdade, está adotando. Quem tiver dúvidas, entre em contato comigo por e-mail, entre em contato comigo via blackboard, certo? Eu lembro para vocês que essa videoaula não é base para aprendizagem, ela é complemento da aula, certo? Então, o objetivo da videoaula é dar uma assistência ao aluno, certo? Dar um suporte ao aluno e ao professor. Então, a videoaula não substitui a aula síncrona, né? Que é a aula ao vivo que vocês estão tendo, a partir da modalidade de ensino híbrido que a gente está adotando, a priori, nesse momento.